Não importa onde você estiver, não tenha medo Você vai me encontrar no meu peito Bate agora, conectado ao ser Eu estou contigo pro que der e vier Meu amor é amigo, é todo seu bote Você me chama, eu te atendo Você não sai do meu pensamento Você me abraça, eu vou contigo onde quiser me levar Porque eu estou com você Porque eu estou com você